Seus mais amigos Arrida Dê processos Dê processo Voz A gente tem um monte de ir e o cê o cê A gente tem um monte Eu estou batando o bicho aqui para um lado O show 77 aqui Ai, o show me... Fiquei em Rick, Fiquei em Rick Tô bem, ó, tem uma das lindas Ai, ai, me guarda, eu tô batendo As duas três três três. A flag e a trincheira. Eu vi, da direita e da flag. O Rush aqui, olha. Com o mil de bigorras, espera aí. Está de fault, está de fault! 7x7, 7x7, 2x8. Desceu o peepo mais alto! aqui o atingiu ae 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 Eu não sei, eu não sei se eu estiver aqui Eu não sei se eu estiver aqui Eu não sei se eu estiver aqui Ah, velho Sua Não É, 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 é Rússilada, que está mostrando Curando, né É Alguém está com o Smoke aí, velho Não, está por zero Então, acho que está ali à direita, velho Na trincheira, tá ligado Boa, Advent, estou indo com Advent Boa 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 Ai, assiste aí, viu Agora está estaneado, tudo meado Está tudo meado Corre o meu cachorro Ah Estaneado também Desce, rec Desce, rec Corre Corre, corre Estaneado No Relaxa, porra É Nós Isso, só não dá Mas eu não sabe É, mas eu não sei É só beijos É só beijos Mas eu não sei 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 Ah, eu vou contar mais de 20 Aí, se depende É É Pode Vamos lá, uma saga Lógico Ah 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 velho, o cara estava aqui Vai Pera aí, cadê você Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Boa, boa, boa Lindo Não Vai te plante Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Planta pica Demorou, pica Planta Pica Pica Corre respawn game Fica aí, rec Isso pica, corre Vai pica O cara, caixa d'água Uma pedra em cima Fica aí, Rek, isso, fica aí Casinha, duas casinhas Só frente, só frente, Rek Só frente, Rek Bota em cima, casinha, casinha Fica embaixo, casinha Boa Rapaz, pareceu você voando aqui, Rek Na moral, você vai... Você deu mortal aqui, um princesa Boa Morre Início da rodada Pipo, quem nasceu o cu, nunca vai ser a minha pinta Quem nasceu o pica, nunca vai ser o cu Quem nasceu o chuta Aí, lá vai na placa, ó Minda, velho Só pra pica aí, de snipe, ó Tá voltando só a snipe da vez Assim, nada Fica aí O que? Que poderá Que poderá Tem ali Que poderá Ninguém na caixa Na pedra É, eu ia falar isso Tem ali Eu sei Que poderá Tem ali Uma aqui embaixo Que tá Aqui Ah Quem é que tá na água aí do esgoto É o meu cara É o cara? Então vamos pegar Tá aqui E tem outro na pedra dele Corre não, porque dá para cima, vem para cá, vai Corre não, porque dá para cima, vem para cima Corre não Tem cheira do restauro dele, né Corre não, porque dá para cima Também tem um monte Ah, muito baixo, muito baixo Só tem um embaixo, só tem um embaixo Não, só tem um, o teu está em cima Ah, tá, o teu está em cima Está aqui Uh, que bom Ah, tá, o teu está em cima Só pegar flag Ah, tá, o teu está em cima Ah, tá, o teu está em cima Coloca flag daí, 10, 14, 19 E aí, são vídeos de hoje, hein, não pode deixar plantar, se virar em baixo Ah, tá, o teu está em cima Só não segurava o chá, velho De novo Pegou o chá aí embaixo, velho Tudo aqui embaixo Sério? Embaixo Tem mesmo? Só que eu não sei lá Passou já aí, rec, eu estou aqui Só que eu estou aqui Matei Eu não sei que era da onde Eu vou pegar até isso que eu pego Eu vou pegar até isso que eu pego nieco 7x7 ainda Não bota a cara não, rec década Eu vou te pedir uma melhora Ah 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 Eu tô destruído Caducado Eu não sei destruído porque senão o cara iria me matar primeiro, entendeu? Eu tô destruído, eu tô destruído Eu tô destruído Eu tô destruído E você vai colocar aqui minha comida, rapaz?